E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal que chapa a ficha, mais um box, agora Umas iscas e uma faca fileteira que eu comprei da Isque Companhia Eu fiz essa compra no dia 20, foi emitido no dia 21 e hoje é dia 29 de setembro de 2020 E já chegou, a Isque Companhia está de parabéns na entrega Nota fiscal, tá? Vamos à primeira isca, colher da Lore Uma isca muito bonita e bem acabada, tá gente? Um acabamento fantástico Um acabamento fantástico Tem o nome aqui, cravado Lore Vem com um azol anti-enrosco Bem sensível E acredito que seja bem eficiente Um girador E um split rig Aparentemente bem resistente Ela vem com o parafuso Philips De entrada Philips Com a porca E o anzol É fixado Juntamente com o parafuso A porca E o anti-enrosco Vamos para a segunda isca, meus amigos Essa aqui É a Papa Todos da KV Que linda isca, tá gente? Muito bonita a isca Colocou garateias grandes e reforçadas Como é uma fabricante Se eu não me engano, nacional Ela já coloca garateias grandes e reforçadas Para o tamanho de nossos peixes Tucunaré Roubalos E por aí vai Caranhas Aqui tem muita caranha no estado de Sergipe Verde limão No doço Alaranjado Na barriga Com o nome Papa Todos Um olho bem grande Me chamou a atenção Essa isca O tamanho do olho Ela tem uma barbela Diferenciada das demais Acredito que ela vai fazer Um bom trabalho Encostada agalhada E quando eu precisar Que ela afunde Ela vai afundar bastante Muito boa Para os drops Daqui do estado de Sergipe Ela vem com Três chumbinhos dentro Na parte traseira E dois na frente Acredito que seja Para o melhor balanceamento Da isca Vou testar E darei o meu parecer Vamos para a outra Essa é a Capitão Hulk Top 37 É uma isca que eu comprei Para Corrico E para locais Onde A profundidade É superior A três Quatro Cinco Seis metros É uma isca Muito bonita E bem acabada Já vem com galateias Warmer Bem reforçadas Para os nossos peixes Uma barbela Mais alongada E arredondada Uma silhueta Esguia E bem grande Muito boa A isca Vamos ver Na prática Se ela realmente É pegadeira Mais uma isca Muito bonita E bem acabada Essa isca Tem 10 centímetros De comprimento Tá gente 13,5 gramas E a ação dela É float Quer dizer Que ela afunda E se você parar O trabalho Ela suspende Ela sobe Para diferentes peixes Aqui Para sororoca Para cavala Para bicuda Anchova Barracuda Rubalo Tucunaré Doço Rosa Lateral Lateral Cinza Com detalhamento Em escama de peixe A barriga Também cinza Tá aprovada Visualmente A isca Capitão Hulk Top 37 Mais uma isca Agora desta vez A Big Nikita Com 9 centímetros E 14 gramas Uma caixa bem bonita Tá gente Bem acabada É da Aikaz Big Nikita Isca da Aikaz Que linda Isca Olha o olho Desta isca Que top No dorso Tem o nome Da isca Big Nikita Na barriga Tem o nome Da fabricante Aikaz Também Com garateias Grandes E reforçadas Linda Isca Gente Muito bonita A isca E o acabamento Excepcional Aos fabricantes Da Aikaz Meus parabéns O que mais Me chamou Atenção Nessa isca Foi O olho Um verde Reluzente Espetacular Muito bacana A isca Big Nikita 90 Da Aikaz Vamos agora Pessoal Para a última Isca Top Stick Da Iara É uma isca Também Por mim Muito Aguardada Onde Vou estar Pescando Nos Mames Daqui Do estado De Sergipe Uma isca Onde O balanceamento Dela É No fundo Ela tem ação De stick Ela vai ficar Desta forma Quando você Fizer o trabalho Com a vara Ela vai afundar E vai suspender Ela não afunda Só afunda Se você fizer Um trabalho Cadenciado Ela dá Umas aradas Embaixo Da água Mas Por natureza Ela vai estar Sempre Desta forma E quando você Fizer o trabalho De ponta De vara Ela vai mergulhar E vai subir Ela é De 9 cm Pesa 9,5 gramas O corpo É em ABS Uma isca Também Muito bacana Tá Escolhi Essa isca De cabeça Vermelha Para trabalhar Na superfície Porque eu acredito Que terei melhores Resultados Particularmente Com o roubalo Também vem Com Garateias Super Reforçadas E afiadas Gostei Do acabamento Dela Mas Eu posso Dizer Para vocês Que o acabamento Da Big Nikita É superior É Muito Bonita Esse Acabamento Das isca Da Aikais Particularmente Aqui estou Na mão A Big Nikita 90 É uma isca De meia água Com Olho Espetacular Muito bonito O olho Da Big Nikita O olho Também Da Yara É um olho Bem provocativo Tá gente Não deixa A desejar Também Mas Em matéria De acabamento A Big Nikita Foi A vencedora Nesse quesito A Capitão Hulk Também É muito Bom Em acabamento Tá gente Não sei A Qualidade Do material Tá Não sei Se ela vai Descascar Não sei Se ela Vai Perder A cor A Colher Da Lore Que eu achei Formidável Uma qualidade Impressionante Desta colher E A Papa Todos Da KV Que eu achei Muito interessante Também Parece As garateias Serem Desproporcionais A isca Mas Eu acredito Que todas Essas garateias Estejam Em conformidade Com o balanceamento Da isca Tá E parabéns A KV Neste quesito De Reforço De garateia E tamanho Pra finalizar A faca Filetadeira Da Estorm A verdade É Estorm Deu pra entender? Ela vem com Essa trava No cabo Onde facilita A retirada Da bainha Uma bainha Muito bacana Tá De plástico Para que ele seja um plástico Com nylon Leve E confortável Vem com esse serrilhado Que seria Pra escamar peixe Tá Muito afiado Por sinal A faca Também Aparentemente Seja Bem Afiada Não usei ainda Aqui Vem Um Corta Fio Corta Fio Gostei Da faca O cabo Aparentemente É De plástico Mas Com algum Nylon Que Achei Bem Resistente Tá Espero Que seja De boa Qualidade E durabilidade Ela vem Com esses Furos Aqui Pra você Estar Prendendo Ela Da forma Que desejar Gostei Muito Da faca Da marca Storm Essa faca É uma faca Filetadeira Com um clique Ela trava Maravilha Gostei Muito Da faca Filetadeira Da Storm Aí pessoal Esse foi Mais um Box Do canal Que chapa Fiche Filetadeira